Curió do bico doce Curió do bico doce Passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Foi verequete, vere Foi verequete, vere Foi verequete, foi lucindo e cupijó Na sombra do cajueiro Lá no fundo do quintal A moça que roda a saia É mimo de marambaia Na roda de carimbó Na sombra do cajueiro Lá no fundo do quintal A moça que roda a saia É mimo de marambaia Na roda de carimbó Curió do bico doce Passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Curió do bico doce Passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Curió do bico doce Passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Curió do bico doce Passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Curiódo, bico doce, passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Foi verequete, vere, foi verequete, vere Foi verequete, foi lucindo e cupijó Curiódo, bico doce, passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Foi verequete, vere, foi verequete, vere Foi verequete, foi lucindo e cupijó Na sombra do cajueiro Lá no fundo do quintal A moça que roda a saia É mimo de marambaia Na roda de carimbó Na sombra do cajueiro Lá no fundo do quintal A moça que roda a saia É mimo de marambaia Na roda de carimbó Curiódo, bico doce, passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Curiódo, bico doce, passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbão